Fala pessoal, tudo bem? Um vídeo rápido, um vídeo simples, e aqui eu vou estar mostrando para vocês como deixar o WPS Office em português. O WPS Office é uma excelente switch que substitui o Microsoft Office e abre vários documentos do Word. Do Excel e do PowerPoint, ele tem uma usabilidade com esses formatos melhor do que o Library Office. Quando vocês abrirem o programa, basta vir aqui nesse ícone superior, vocês vão clicar aqui, de idiomas no caso, vocês vão vir aqui no item português, do Brasil, vão clicar nele, vão dar ok. E na próxima reinicialização do sistema, o sistema já estará totalmente português. É uma dica rápida, mas eu vi que algumas pessoas colocaram alguns comentários em algumas postagens que eu fiz no blog com essa dúvida. Fica aí essa dica para poder colocar o WPS Office em português. E até a próxima!